olá olá esse é o teste de som do headset sennheiser meu deus do céu nem aparece tá tendo uma barulheira no fundo aqui tá tendo gente tocando violão a gente falando e aqui no final da assist não tá nem aparecendo acho que tá aparecendo ali a porta batendo mas esse é o teste do headset sennheiser não é pc é gsp 300 e esse é o teste do microfone microfone parece muito limpo parece de ter tecnologia de cancelamento de ruído porque eu não tô detectando nada das vozes falando do do violão e ele capta muito bem eu tô testando ele na e vigiar no áudio então esse é o máximo do máximo que ser de qualidade que esse microfone consegue e realmente parece ser muito bom bom mesmo fora do normal